E estreia no Cine Cultura, a última semana foi agitada aqui em São Paulo, o filme La Vingança, primeiro logometragem de Fernando Fraia, gente. A presença do diretor Márcio Garantida, super simpático, um bate-papo super legal com ele e com todo o elenco, gente. O filme é produzido pela Querozinha de Filmes e Paris Produções. E o elenco mais especial, Felipe Rocha, Leandra Leal e Daniel Furlan, grande elenco, e os irmãs argentinos também fazem parte. Vamos conferir agora aqui no Cine Cultura, então, La Vingança. Cine Cultura recebe Gidu, Leandra Leal e Fernando. Bem-vindo ao Cine Cultura. Obrigada. La Vingança estreando essa semana. Expectativa. Eu adoro perguntar disso, que sempre para o ator deve gerar uma expectativa imensa e para o diretor também, né? A expectativa é isso, é melhor. Agora, meio jeito que você falou o título do filme. Ele falou em Portunhol. Ele falou em Portunhol. Você assumiu? Eu assumi? Não. Como que você... A gente está lançando um novo idioma. É, além de um filme. É o que ódio. O Portunhol Selvaje. O Portunhol Selvaje. La Esperanza e el Esperanto de la América Latina. Não. El Esperanto e la Esperanza de la América Latina. Viste? 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 Sim. Sim. O Portunhol. Leandra, fala um pouco do trabalho, do seu personagem. A Júlia. A Dana Júlia. A Júlia. Como o homem também, é. A gente não pode, é. É uma mulher normal, uma mulher de hoje em dia que está em um relacionamento falido com um cara totalmente perdido, que se desconectou dela completamente a ponto de pensar em pedir ela em casamento porque acha que é isso que ele deve fazer, porque acha que é isso que ela quer, né? Sem nenhuma verdade naquilo ali, sem nenhum comprometimento. E ela acaba se envolvendo com uma pessoa do ambiente de trabalho dela, que é uma pessoa mais bem-sucedida do que ela, que é um cara que tem ambição, é um cara que, enfim, tem gente, né? Sim. É um cara que ela acha que, enfim, que ela projeta nele o que ela quer na vida dela. E, gente, esse é atual isso, porque a mulher hoje, ela está pedindo mais do homem, não somente um relacionamento e nem promessa de casamento. Pede muito mais, não é, Leandra? Exatamente. Acho que ela não queria ser pedida em casamento, ela queria... Parceria. Parceria, exatamente. E eu acho que o filme, uma das camadas do filme, acho que é essa que você falou, né? Que é essa mulher de trinta e poucos anos que está num outro lugar e esse homem de trinta e poucos anos que ainda está, tipo, ai, meu Deus, e agora? Estou sofrendo. Estou sofrendo. O que eu quero? O que eu quero? E aí tem uma ideia super estereotipada, né? Tipo, ai, então tá, então vou sair para me vingar e atrás de comer todas as mulheres. E que, na verdade, ela acaba quebrando muito a cara, né? E o que é legal, dando aquele insight no cara, meu, eu gosto é dela, independentemente de qualquer coisa, ela ainda representa valorizar o sentimento independente da situação, que sempre pregou aquela coisa, o homem sempre pula fora da casinha, né? E a mulher sempre fica lá dentro chorando e lamentando, acho que dá, a gente traz coisas novas aí. Fernando, o seu primeiro longa, apesar que você produziu muita coisa, já trabalhou com o cinema, como que está sendo isso? Ah, foi uma delícia, né? Eu acho que a experiência de ter produzido os outros filmes que eu produzi, também ter trabalhado no desenvolvimento deles, acho que ajudou muito a chegar no set mais situado, entendendo o processo na frente da câmera, atrás da câmera, melhor. E foi uma delícia, assim, principalmente que a gente conseguiu juntar um time só de gente muito legal, muito parceira, de gente muito querida, onde todo mundo confiava em todo mundo. Olha, os outros atores falaram assim, olha, como você deixou o ambiente agradável de gravação, que isso é muito importante. Eles querem ser chamados para os próximos filmes, mas eu não sei. O ator é sempre puxar saco. É sempre puxar saco, você acha? Tô brincando, né? É, eu só sei. Acho que a gente tem que cutucando aqui. Para de duro de falar. Tô brincando. Mas os outros atores, o Felipe e o Daniel, que são gênios também, acho que eles conseguiram trazer esse clima que eles falam que a gente conseguiu estabelecer, na verdade, quem estabeleceu foi eles. Vocês dois já trabalharam juntos em outro trabalho no... Ai, Divinas Divas, que trabalho lindo, parabéns. Gente, eu sei que o assunto não é, mas se eu não falar, eu morro de catapora aqui. Porque, olha, não, eu fiquei assim, maravilhado. Parabéns a vocês pelo trabalho, que realmente é estupendo isso, como o cinema precisa, temos nossas histórias. Mas isso ajuda nesse processo? Na verdade, o La Vingança é anterior ao Divinas. Ah, o processo tofou o contrário. O Gidon e Leandra trabalharam no... Na Operação Cine Silk. Na Operação Cine Silk. A gente é amigo há muito tempo, e aí o Gidu me apresentou o Fernando na época que eles estavam ainda desenvolvendo o filme. Aí depois a gente fez o filme, e aí o Fernando tem a produtora dele, que é a Bionica, que tem também a Bianca, que é a minha amiga. E aí, enfim, foi tudo assim. Tudo em casa, fez a turminha. Tudo foi assim, porque cinema é panela. É panela. É panela. Se a mulher é mil e uma funções, um para. Direção, teatro, quanta coisa, né, Leandra? Entendido mal, Leandra. E você, Gidu? Fala aí. Fala aí sobre o filme. Fala aí sobre o filme. A gente tá lançando. Já foi corneada alguma vez. Olha, é filmado. Eu acho... Eu acho que se alguém nesta sala disser que nunca foi corneado, você tava mentindo. Ai, gente, é ridículo. Não, eu também já fui corneado. Eu já fui corneado. E trouxeram a conta ainda pra mostrar. Olha, eu tô me ligando. Puta, gente, eu achei... É cena de filme. Só não fiz a cena da bacharia que não pega, mas conta. Todo mundo tem isso pra gente ir. Todo mundo. Tá vendo como tem identificação? Olha, alguém aqui na sala já foi corneado. Todo mundo tem cara de corno também. A gente criou, inclusive, um gênero chamado Corno Movie. É um Corno Movie. Corno Movie. Corno Movie é o gênero do nosso filme. A Vingança, ele funda o Corno Movie, que são filmes de homens que estão sofrendo de amor. Mas você perguntou sobre... A ideia do filme surgiu porque eu tinha visto um filme... Uma amiga fez um filme, Bollywood, que é um filme da Beatriz Sinha, que ela fez com muito pouco dinheiro. Três atrizes vão pra Índia e elas fizeram um filme enquanto... E viviam as histórias, escreviam e tal. Eu fiquei muito inspirado por isso. E vivi, quando eu tinha 20 anos, na Argentina. Durante um período lá. E tem uma relação muito afetiva com a Argentina. Então eu tava num período que eu falei... Poxa, vamos fazer uma viagem com uma câmera e um carro e vamos desenvolvendo uma história até a Argentina. Eram umas férias e eu tinha acabado de separar. Não teve nada de... Não teve nada de fornear. Não, não foi, não foi. A Leandra deu um olhar que... Não vou falar nada. Foi uma separação, inclusive, muito saudável. Foi saudável? Foi muito assim. Vamos separar, vamos separar, mas somos amigos até hoje. É verdade. E aí eu tava solteiro, queria fazer uma viagem e queria fazer cinema. Então surgiu essa ideia de pegar uma câmera e pegar um carro e ir pra Argentina fazer uma aventura cinematográfica e de vida. E aí eu contei essa ideia pro Fernando e aí veio a questão, mas por que que... Falei, ah, vamos dois amigos pegar um carro e ir pra Argentina e ir fazendo uma história. E ele falou, mas por que que... Por que que eles vão? E eu falei, o pretexto... É, a gente ia filmar... Não, exatamente, vocês iam fazer uma coisa, um experimento. Um experimento. E aí o Fernando falou, só que essa brincadeira, por que que a gente não faz um filme? É, mas a gente experimenta. E aí a coisa da... Só se desculpe interromper, a coisa da traição é um pretexto. Mas por que que eles vão? Ah, sei lá, porque tem uma rivalidade entre o Brasil e a Argentina. E aí um deles pega a namorada com a Argentina e resolve se vingar. Mas isso é um pretexto pra essa jornada de autoconhecimento, de amizade, de amor. De falar da nossa geração, de adolescentes tardios, de... Enfim, dessa falência do masculino. Esse masculino que tá cada vez mais precário, né? Então a gente queria falar sobre esses assuntos. Então encontrou esse pretexto pras pessoas irem no cinema. Mas eu acho ótimo, gente, porque mostrar que o homem tem suas fragilidades. E são muitas. Chega de vender aquela imagem do homem... Aguento tudo, faço tudo, tô ali. Eu acho que traz uma... E a comédia, antes de tudo. O cinema nacional tá numa fase lindíssima, há um bom tempo já. Você, Leandro, vocês que trabalham com o cinema nacional mais do que nunca, sabe como tá prosperando, como o público ainda falta, mas está prestigiando o cinema nacional. Como que vocês veem essa fase, essa questão do cinema nacional hoje no Brasil? Toda dificuldade financeira e política, que nem vale a pena falar muito da política. Não vai falar de política. O cinema nacional, ele tá encontrando o espaço dele, né? A gente acabou de ver num festival de Berlim, que tinha 12 filmes brasileiros. Isso é uma coisa que... Inédito, né? É, inédito. E, assim, fazia muito tempo que essa quantidade de filmes brasileiros estavam representados lá fora. Porque a gente passa um tempo sem ir pra... Clarícia Bujana foi homenageada em Berlim. Que mercado é esse nosso, né? De cinema, do audiovisual, que a gente uns anos pra cá conseguiu dar vazão a esse talento que nós sempre tivemos, né? Porque documentário nacional, tá uma coisa linda, gente. Eu fiz um dia no programa, vários documentários do mês que estavam saindo. Eu falei, eu vou trabalhar com os documentários. Foi um resultado de as pessoas assistindo, se envolvendo, querendo ver mais coisas, os festivais. Tá fomentando. A gente tá se diversificando também, né? Se fala muito a comédia nacional, mas a comédia nacional hoje em dia não é mais uma coisa que só existe um tipo de comédia. Esse filme é um exemplo disso, né? Da diversidade também que existe dentro... Tem vários tipos de comédia nacional. Exatamente. Dentro desse gênero. E eu acho que esse filme... O Mato também que eu fiz, que é um filme também que é uma diversidade dentro da comédia nacional. E esse eu acho que ele ainda é mais sensível, né? Tem um lugar ainda mais específico. A gente bebeu ali, né? O Pedro Morino, O Mato Sem Cachorro, com a Leandria e o Bruno Gaiasso. Deu um pontapé no sentido. Depois outro filme foi feito, outro foi feito. E acho que a gente tá tentando descobrir um jeito também de fazer uma comédia nacional que a gente também assiste e goste. E também tentando fazer uma que também agrade o público e a gente. A gente tá tentando jogar esse chamejo aí. Na tentativa disso, a gente também se voltou para o cinema latino-americano, para o cinema argentino, né? Exato, maravilhoso. É, que a gente sempre foi fã e que tá muito baseado no ator e na dramaturgia, né? Então, acho que é legal também sair um pouco desse eixo de olhar para o cinema americano, olhar para o cinema europeu e dialogar mais com os irmãos latino-americanos. Nossos vizinhos. Ah, nossos vizinhos, irmãs. Fernando, muito obrigado. Obrigado, Leandro Didu. Boa estreia. Tudo de bom para vocês. Obrigado. 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 Obrigado, Leandro. Júlia? Chu? Ju? Júlia? Como é que você se engolpea? Quem deveria passar? UM ROR GENTINO! O que eu fiz de errado, Radão? Você é conno, mas você é duble. Pouquíssimos duble conno que existem no mundo aí. O NOMBRE TRAÍDO. Um cétero para a Argentina agora e pegar a namorada desse cara. Que porra, que sonho lindo, Brasil. Um pegador incontestável. Buenas tardes, linda. Um chefe de cozinha muito famoso. Que cara com vocês aqui? Vão até a Argentina por uma questão de honra. A partir de agora, a gente vai vingar a sua honra e a honra do Brasil de cada argentino que cantou o Dizeme que se sente bêbado em Copacabana. Que sentou, Tchê? Contra a hombra migra. Eu te amo, bruxilhas. A partir de agora é balada. Balada. Você tem que falar com a boca moda. Gracias. De nada. Felipe Rocha. Eu não sou um cara indativo. Essa ideia dessa viagem me... Daniel Furlan. Tua mulher acabou de dar para outro cara na tua frente. Irmão, você nunca mais na sua vida você dá um tapa... para um argentino. Leandra Leal. O que você está fazendo aqui? E um grande elenco de argentinos boludos. Parador, parador, parador... E aí. Estamos indo na mesma direcção. Vamos a Buenos Aires. Evidentemente, se fôdeu o radiador porque este coche está mais caliente que o Brasiliano no Carnaval. Quem é o melhor jogador de futebol de todos os tempos? Tem que ser rápido. La Vingança. Ela estava deitada e o chefe, o patrão, em cima, fazendo penetração frontal e também lateral. Está tudo bem. Bredi nos cinemas. Bredi nos cinemas.